Nesta segunda-feira, 31 de março de 2020, tivemos mais uma reunião do Comitê Gestor de Crise da UFAP. O Comitê é este, que se reúne diariamente e que foi criado para discutir as demandas decorrentes dessa crise provocada pela disseminação da Covid-19. Na reunião desta segunda-feira, um dos pontos de pauta foi a discussão da suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais consideradas não essenciais no âmbito da UFAP. Nesta reunião, ficou decidido, então, que as atividades acadêmicas e administrativas presenciais consideradas não essenciais estarão suspensas no âmbito da UFAP, não mais apenas até o dia 15 de abril, mas por tempo indeterminado. Então, ontem, 1º de abril, eu assinei uma resolução, a de referendo do Conselho Universitário, que determina a suspensão do calendário universitário e dessas atividades por tempo indeterminado. Nesta mesma resolução, determinei também que, a cada 15 dias, o Comitê Gestor de Crise se reunirá com o objetivo de avaliar o cenário epidemiológico e decidirmos se retornamos às atividades normais ou se permanecemos com esta suspensão.